Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. Hoje Aracaju está em festa. São 165 anos da capital de Segipe. No segundo episódio da série Aracaju para os Aracajuanos, vamos falar sobre mobilidade urbana e como os meios de transporte se desenvolveram na capital. O vai e vem de pessoas no centro de Aracaju proporciona um cenário bem diferente da antiga e famosa Rua João Pessoa, de anos atrás. As pedras portuguesas substituem os trilhos dos bondinhos elétricos que transportavam os aracajuanos diariamente de um canto a outro. A cidade de Aracaju no século XIX tinha como principal meio de transporte carruagem, cavalo, ou pessoas andando a pé, né? Quando vem o século XX, a cidade de Aracaju quer se modernizar. E uma das formas de você perceber essa modernização é pela evolução do meio de transporte. As carruagens saem e quem aparece são os bondes puxados a burro. Aracaju começa a ter água encanada, começa a ter luz elétrica e isso possibilita também uma inovação, que são os bondes elétricos. Aqui na Avenida Augusto Franco, conhecida como Rio de Janeiro, ainda é possível encontrar as linhas de trem por onde passavam os vagões da Aviação Férrea Federal Brasileira da Leste. Elas são marcas de um passado no qual as pessoas utilizavam outros meios para se locomover, não somente dentro da capital, mas também para as cidades do interior. Os trilhos, eles representam um momento de modernidade também, porque eles vão chegar em 1913, com o antigo sonho de Aracaju de ter outra via para ligar Salvador. Nós tínhamos os navios que ligavam a Salvador, a Maceió, a outros lugares, mas a questão do trem para ligar o interior à capital, Timbó, apropriar, a gente começa a ver o interior chegando para Aracaju. Ao longo da história dos transportes urbanos da capital, não somente os trilhos e as avenidas têm importância. Durante muito tempo, os rios foram elementos fundamentais para que as pessoas e algumas mercadorias pudessem chegar e sair de Aracaju. A Ponte do Imperador foi, durante muito tempo, um dos locais mais acessados para a locomoção entre cidades de fora e a capital. O Rio Segipto não era só o lugar das tototóis, das embarcações a vapor. Era o lugar também por onde vinham aeronaves, aviões anfíbios, que ameriçavam no Rio Sergipe. Então, governadores, prefeitos, artistas, presidentes, militares, eles circulavam com os aviões naquela região. Aí vinham, um bote ia buscá-lo e ele subia ali na Ponte do Imperador. O Rio Sergipe sempre teve um status relevante para Aracaju. Isso pode ser provado quando observadas algumas construções, como este farol, que no passado servia para guiar algumas embarcações. E por falar em circulação no Rio Sergipe, há um tipo de transporte que existe até hoje e mantém a tradição de levar pessoas entre Aracaju e a cidade da Barra dos Coqueiros. São as famosas tototós. Para mim, o melhor transporte do mundo é tototó. E convido as pessoas que venham a conhecer para passear na margem do Rio, para atravessar da Barra para Aracaju, que é o melhor transporte e mais seguro que existe, que eu conheço, é esse. É maravilhoso, é gostoso andar de tototó, viu? Seja de bicicleta, de moto, de carro, de ônibus ou até mesmo de tototó, em Aracaju, as pessoas estão sempre em movimento. E aos olhos de quem veio de outro estado, Aracaju tende a crescer ainda mais e que pode repercutir na relação da cidade com os meios de transporte. Dessas três décadas, a cidade cresceu, a cidade recebeu gente de fora, como é o meu caso, a cidade desenvolveu novos bairros, eu acompanhei um pouco disso também, A cidade teve que se adaptar a uma realidade de trânsito que demandava mais equipamentos, que demandava um serviço melhor. Então, nesse sentido, eu acompanhei tudo isso e vejo que sim, teve um desenvolvimento, obviamente que ainda não é um desenvolvimento que a população espera, mas que houve sim, houve. Na reportagem de amanhã, a série Aracaju para os Aracajuanos mostra como as avenidas têm papel fundamental no desenvolvimento da cidade. O NIT Notícias fica por aqui. Uma ótima tarde para você e até amanhã!